Música Vou com você, para onde você for Eu vou vibrar essa base a minha paixão Você é meu filho amado E adorado do meu coração Eu vou com você, para onde você for Eu vou vibrar essa base a minha paixão Você é meu filho amado E adorado do meu coração Salve o alquiar O meu amor sebrou Salve, salve o que me amou A mais importante ainda de minha paixão Pronto, verde, 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 preto e branco Meu amor sebrou Vou com você, para onde você for Eu vou vibrar essa base a minha paixão Você é meu filho amado E adorado do meu coração Com você, para onde você for Eu vou vibrar essa base a minha paixão Você é meu filho amado Eu vou vibrar essa base a minha paixão 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 Meu antiraciano